Vamos falar agora de preocupação, uma preocupação muito comum, um fato muito comum. Quando você recebe, por exemplo, uma ligação de alguma empresa solicitando atualização de cadastro, você fica com receio de informar CPF, RG, endereço, até porque tem muitos golpes sendo aplicados por aí. Quanto ao cadastro no próprio estabelecimento comercial, a dúvida é em relação ao uso desses dados por parte da empresa. Pois saiba que existe uma lei de proteção de dados que entrou em vigor em setembro. Nós vamos acompanhar uma reportagem com mais detalhes sobre esse assunto agora. Você sabe onde vão parar seus dados pessoais quando você preenche um cadastro? Seja pela internet ou em estabelecimentos físicos, dar informações como endereço, CPF e telefone costuma causar preocupação para muita gente. Eu tenho muito receio em dar meu CPF, dados pessoais, principalmente por internet ou por via celular. A Michelle nunca caiu em golpe, mas mesmo assim, ela também tem receio de entregar os próprios dados na hora de fazer um cadastro. Mas quando é alguma loja que eu não conheço, assim, eu fico bem receosa, porque assim, a gente não sabe de fato o que vão fazer com os nossos dados, né? A gente fica, eu fico particularmente bem preocupada com isso, porque são ligações que a gente recebe que não sabe de onde surgiram, de onde eles conseguiram pegar os nossos dados. E a preocupação da Michelle e do Dércio e de tantas outras pessoas se justifica. Por isso, no Brasil, foi criada uma legislação específica para tratar do tema. É a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela determina que as empresas sejam transparentes com o cliente e pretende também evitar o compartilhamento indiscriminado desses dados entre diferentes empresas. Por muitas vezes, as empresas vão dar justificativas nas quais elas não são tão legítimas assim. Por exemplo, a garantia do produto. Muitas delas informam que aqueles dados é para utilizar para a garantia do produto. Mas na mesma situação, o que ocorre é que elas acabam enviando marketing direcionado, elas acabam enviando informações, por exemplo, parabenizando sobre o seu aniversário. Então, o que ocorre nessas situações é um desvio de finalidade. E esse desvio de finalidade pode ser penalizado segundo a legislação de proteção de dados. A lei determina de que maneira as empresas podem coletar e tratar os dados das pessoas. Por isso, desde o menor negócio, aquele restaurante ali da esquina, até a maior organização empresarial, precisam estar atentos à nova legislação. O primordial, o principal, Carol, é a gente trabalhar com transparência. Então, se eu informo para esse titular como que esse dado está sendo tratado, desde a coleta até a sua eliminação, ele precisa ter essa informação. Porque nós, enquanto titulares, nós pessoas físicas, somos os donos dessa informação. E as empresas, por mais que coletem e tratem essa informação, eles só têm a posse, não a propriedade. E a partir de agora, se na hora de preencher um cadastro você ficar em dúvida, questione de que maneira os seus dados serão utilizados pela empresa. Privacidade é um direito seu. Eu costumo dizer que privacidade é como se a gente quisesse ter a nossa casa e manter a porta sempre aberta. Quem passa sempre vai ver o que está acontecendo dentro da nossa casa. Então, se a gente quer manter a nossa privacidade segura, se a gente quer manter o nosso íntimo seguro, mantém a porta fechada. E esse é o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu abri a porta para quem eu quiser.